Olá meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão meus amores? Trazendo pra vocês o vídeo do final de semana. Vocês querem saber como é que vai ser o final de semana? Qual que é a energia que tá aí pro final de semana de vocês? Então meus amores, fica comigo, porque as cartas te mostram o caminho, mas só você é dono do seu destino. Meus amores, que bom ter vocês aqui mais uma vez comigo, assistindo o vídeo do final de semana no meu canal. Isso aqui é muito bom, é muito gostoso, é muito gratificante fazer esse serviço pra vocês, né? Então meus amores, antes da gente pegar e fazer a nossa mentalização pra escolher a pedrinha que vocês vão escolher pro final de semana de vocês, eu quero te fazer aquele convite carioso pra vocês me seguirem nas minhas redes sociais, se inscreverem no canal e acionarem o sininho pra não perder nenhuma notificação de live ou vídeo que é postado ou iniciado. E meus amores, já considera deixar o seu like pra auxiliar no crescimento e no impulsionamento deste vídeo. Tá bom, meus amores? Então, recadinhos passados e muito bem rapidinhos, né? Meus amores, eu pedi pra vocês descruzarem mãos, braços, pernas e afins para que o fluxo energético percorra pelo corpinho de vocês e que vocês fechem os olhinhos de vocês agora. Entre aí no lugar mais calmo, mais tranquilo, na casa de vocês. Este, meus amores, é o momento pra vocês, então, tira esse tempinho pra vocês. Te prometo que não vai ser demorado, vai ser um vídeo bem rápido, tá? Mas, é de muita valia e vocês vão conseguir pegar a mensagem aí pro final de semana de vocês, tá? Então, mantenha esses olhinhos fechados, respire profundamente, enchendo os pulmões de vocês de ar, e solta tranquilamente, tire da mente os pensamentos de raiva, de bloqueios, e coloque pensamentos de positividade dentro deles. Tira do coração os sentimentos de raiva, rancor, medo, ódio, e traz apenas o amor pra esse momento. E pense, meus amores, mentalize, idealize, co-cria, como vocês querem que seja o final de semana de vocês. E ao abrir os olhos, a pedrinha que mais lhe chamar atenção vai ser a pedrinha do seu final de semana. Tá? Então, meus amores, podem abrir. E eu vou deixar vocês um tempinho aí, até apresentar as pedrinhas pra vocês. Tá? Então, na hora que vocês bateram aí o olho, certamente alguma não te chamou atenção. Tenho certeza. E nós temos aqui hoje, a pedra onyx, o rubi, e a jaspe leopardo. Ui, quase foi. Tá? Meus amores, utilize o momento da mentalização de vocês no período, no momento, no tempo que vocês precisarem. Se vocês precisarem pausar o vídeo pra fazer essa escolha melhor, faça. Tá? Não fica com pressa. Dê o tempo necessário pra sua intuição fazer a escolha. Tá? Para que o vídeo não fique muito grande, né? Como eu já falei, eu vou iniciar com a pedra onyx e vou tirar os baralhinhos aqui da frente. Tá? Então, vamos lá. Deixar aqui de ladinho. E primeiramente, né, meus amores, eu vou pegar a energia pro final de semana de vocês. Vamos lá. Vamos ver como é que vai estar a energia para o final de semana de vocês, meus amores. E, meus amores, saiu pra vocês a carta da luta, né? Final de semana aí pra vocês compreenderem, meus amores, que a gente tem aquela mania, né, de achar que a gente tem que valorizar só o que é bruto, só o que é lutado, só o que é penoso na nossa vida, né? E muitas das vezes a gente precisa prestar atenção, meus amores, que não é assim. É lógico. Se a gente batalhou pra conseguir, se a gente batalhou pra conquistar, a gente sabe o gostinho, né, que tem dessa vitória. Que é uma vitória pra gente, não deixa de ser. Mas a questão, meus amores, é que quanto mais a gente fica com esse pensamento, essa energia de que tudo tem que ser batalhado, que tudo tem que ser doído, que tudo tem que ser penoso, essa é a energia que a gente vai carregar sempre. Entende? Então a gente não vai valorizar as pessoas que caíram, tipo, que apareceram do nada na nossa vida, as pessoas que estão nos ajudando. Não, porque nós temos uma crença limitante, né, de achar que as pessoas, que tudo que tem que chegar pra gente tem que chegar penoso, e não é assim. Lógico, que a gente não pode deixar a nossa batalha acabar nunca. A gente não tem que desanimar, a gente tem que ser que tá aqui, ó, guarda alta, sabe, esperando, porque a nossa vida ela é assim, é matando um leão por dia, infelizmente, né? Mas a gente tem que prestar muita atenção, meus amores, no quê? De que a gente também tem que valorizar o que é rápido, o que vem leve. Porque o correto, né, meus amores, é as coisas virem leves na nossa vida. Não vem penoso, não vem cansativo, não vem com aquela energia, sabe, tipo, na hora que a gente vai fazer esse, nossa, ufa, consegui. E aí? E a energia pra gastar, você não tem, porque você batalhou tanto pra conseguir aquilo que às vezes você até desanimou. Então, meus amores, neste final de semana, não fiquem aí, de repente, dando valor pro que é difícil. Exemplo, o meninado aí que tá solteira e que, de repente, o carinha só tá dando o perdido em vocês. ah, não, mas tem que ser assim, porque se é muito fácil, ah, acabou. Gente, não é assim. Às vezes, vocês estão dando tanta oportunidade pra quem não tá merecendo e vocês estão nessa luta tentando conseguir uma pessoa que nem tá te priorizando, que nem tá querendo te ter. Entende? Então, entendam e sejam muito racionais nas lutas e nas bandeiras que vocês erguem. porque às vezes vocês estão aí dispersando toda a sua garra, toda a sua coisa em coisas que não são pra vocês e que vocês apenas estão forçando as coisas pra acontecer. Então, sejam racionais neste final de semana. Tá bom, meus amores? Nossa, é uma mensagem muito bonita, muito legal. E vamos lá, meus amores, né? Vamos lá ver propriamente como vai ser o final de vocês. O final de semana de vocês. Vamos lá. Opa, tchau! Peço licença aos anjos da guarda de vocês, a espiritualidade e os meus mentores para que me auxiliem nessa tiragem. Vamos lá? o livro torre o livro a torre a foice os lírios navio o homem a árvore e a chave Muito bem, meus amores, vamos lá. Como será o final de semana de vocês? Eu vejo o final de semana de vocês, meus amores. Com vocês precisando trabalhar alguns encerramentos de ciclos da vida de vocês, fazer alguns cortes na vida, algumas coisas que vocês têm que repensar, sabe? Tem muita coisa aí neste final de semana que vocês precisam tomar uma certa coragem, né? E buscar ali mesmo a resolução, sabe? Tipo, meu, isso aqui não está dando mais para a minha vida, isso aqui não está dando certo e eu preciso, ó, cortar. E é uma coisa, meus amores, que está tirando de certa maneira de vocês, nem falo que é a paz, né? Não posso falar que é a paz, mas está te deixando triste, está fazendo vocês ficarem mais fechados, muitos de vocês estão introspectivos, vocês não têm vontade de, de repente, de fazer mais nada. Então, meus amores, eu vejo que é um final de semana para vocês buscarem aí, principalmente, compreender o momento que vocês estão vivendo e compreender que tem coisas que vocês já precisam encerrar na vida de vocês. Gente, não dá, de repente, ficar levando sempre com vocês as... as... as coisas que vocês não conseguem mais, tipo, tirar proveito. Sabe? Tipo, de repente, vocês podem estar brigando desnecessariamente por conta de algo na vida de vocês que não dá mais para tirar proveito. De repente, vocês podem aí estar tentando um relacionamento que já não está dando mais frutos, está tirando mais a sua paz do que te dando alegria. Estando com amizades que mais te sugam no que te ajudam, tá? E fora mil e um as possibilidades de vocês estarem com pensamentos negativos, com crenças limitantes que estão atrapalhando a sua certa evolução e vocês se fecham porque às vezes as coisas, elas não acontecem da maneira que vocês querem. Então, precisa-se mudar algumas posturas, precisa-se mudar algumas pessoas da vida de vocês, precisa-se abrir para algo novo, tá? Também vejo aqui no final de semana de vocês, meus amores, vocês precisando muito confiar em vocês. Muitos de vocês não confiam em vocês. Vocês, alguns de vocês estão com uma baixa autoestima muito grande. Alguns de vocês não estão com vontade de sair de casa, de ir num barzinho tomar uma cerveja, dar uma risada com uma amiga, vocês estão muito mais preferindo de repente ficar presos na vida de vocês, sabe? Tipo, querendo ficar mais, sabe, redondinho, mais quietinho, mais... Gente, tem que dar uma mudada nisso, tem que dar uma virada nisso, sabe? Tem momentos na nossa vida, meus amores, que a gente precisa dar uma sacurida e falar assim, não, não é assim. Eu vejo o final de semana de vocês tendo coragem pra vocês compreenderem quem vocês são. Vocês, meus amores, carta inicial que veio aqui, veio a carta do livro. Quem mostra aqui, vocês precisam se abrir, vocês precisam se reconhecer, vocês precisam se reconectar. a carta do livro fala de conhecimento e o conhecimento, meus amores, não é apenas de pegar um livro e ler. Não, a gente também tem que se conhecer, a gente tem que ter essa base de conhecimento próprio nosso, de saber o que nós queremos, de saber, entende? Então, meus amores, é onde eu falo pra vocês, pelo amor de Deus, acordem, vocês precisam começar a viver, tem iniciativas que vocês precisam tomar, vocês estão muito parados, é aquela coisa como se vocês estivessem esperando a colheita vir até vocês neste final de semana. De repente, alguns de vocês só estão esperando pessoas mandar mensagem pra vocês, pra vocês fazerem alguma coisa, vocês tentam, sabe, tipo, vocês querendo que algumas pessoas tomem a atitude por vocês, e meus amores, não, as pessoas, elas não podem tomar a atitude por vocês, porque quem é dono da sua vida é vocês, quem é dono dos caminhos de vocês, são vocês, quem é dono dos passos que vocês tem que dar, são vocês, entende? Então, meus amores, é aquele momento de repente de vocês pararem, né, e prestarem muito atenção no que vocês precisam fazer na vidinha de vocês, vocês precisam, meus amores, se desfazer de algumas crenças limitantes que vocês guardam no coraçãozinho de vocês, algumas coisas que de repente foram colocadas dentro de vocês, e vocês carregam isso aqui, isso não faz parte de vocês, isso não é vocês, é como se vocês, tipo, tivessem mais ou menos engolindo algo, porque vocês são obrigados, então, meus amores, este final de semana se desfaz dessas amarras, faz o que vocês querem fazer, vocês querem passar o dia inteiro na cama assistindo seriado, faça, vocês querem sair para tomar uma cerveja sozinhos, sentar num barzinho, ah, vou tomar uma cerveja sozinha hoje, faça, não se preocupe com quem vão falar, não se preocupe com quem vão fazer, gente, o mundo ele está aí, tem mil pessoas que vão julgar a gente por tudo que a gente faz, se a gente ficar se perdendo nessas pequenices, a gente não vive, então, sejam racionais, menos emocionais, essa emoção que vocês às vezes colocam, ela mais ou menos que desestabiliza vocês, sabe, dá uma desestabilização, vocês de certa maneira não conseguem visualizar tantas coisas, e eu vejo que vocês precisam começar a confiar mais em vocês, tirar um pouco essa coisa da emoção e partir mais para a razão, tá, eu vejo que vocês precisam ser muito racionais para vocês encontrarem essa, 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 eu vou até puxar uma cartinha, mais uma cartinha, antes de fechar aqui o jogo, ó, que tem problemas, meus amores, que vão passar sim, com certeza, né, e vocês estão passando por esse momento, sabe, tipo, de vocês de repente encararem tudo como um grande problema na vida de vocês e vocês vão tomarem a ação, entende? Gente, eu puxei porque eu senti que precisava puxar mais uma carta, senti que estava faltando algo a ser falado na mensagem de vocês, tá? Meus amores, é o momento de vocês confiarem mais em vocês, confiarem na colheita de vocês, confiarem no que vocês estão plantando, entende? E é aquela coisa, meus amores, se vocês plantaram com consciência, sabendo que o negócio vai dar bom, acredita, simplesmente acredite, é o momento de vocês se mexerem, a chave da vida de vocês está na mão de vocês, se vocês não sairem dessa torre pra viver, ninguém vai viver por vocês, e é aquela coisa, né, quanto mais de repente vocês pensam em fazer alguns cortes na vida de vocês, menos vocês querem fazer, porque tudo que é o novo pra vocês assusta, e vocês não conseguem encontrar isso de maneira positiva, meus amores, era essa mensagem que eu queria passar pra vocês, vocês precisam ter mais racionalidade, mais coragem pra encontrar as coisas que vocês querem fazer, vocês estão colocando algumas barreiras, principalmente, alguns podem ser aqui na parte de trabalho, sabe? Ah, eu não tenho mais capacidade de trabalhar, eu não tenho, e aí, qualquer dificuldade, qualquer negativa, qualquer negatividade que venha, vocês pulam, vocês não dão o próximo passo, é como se vocês só ficassem acostumados na luta, sabe? só que vocês estão cansados dessa luta já também, a ação só vai partir de vocês, meus amores, vocês têm que movimentar, não dá pra ficar fechado mais nessa torre, você tem que virar a chave e descer essa escada, tá? Meus amores, tem colheita pra vocês fazerem, tá? Tem uma colheita muito próxima, mas aquela coisa, enquanto não houver ação, enquanto não houver movimentação, as coisas não vão andar, vocês precisam acreditar mais em vocês, vocês precisam acreditar mais em vocês, vocês precisam acreditar mais no que vocês carregam dentro de vocês, vocês precisam ser mais leais aos seus princípios, vocês precisam acreditar mais na força, na coragem que vocês têm, senão, meus amores, vão ficar continuando nesse navio aqui com medo e completamente desestabilizados, sempre, então é aquele momento, meus amores, esse final de semana, de repente, não sair pra lugar nenhum mesmo, sabe? Ficar em casa, mas com a mente bem aberta do que vocês precisam, tá bom, meus amores? Meus queridos, se vocês gostaram desta mensagem, tá? Não esqueçam de deixar o seu like e eu vou puxar aqui pra vocês, meus amores, eu deixei ele até aqui, uma mensagenzinha aqui dos acordos espirituais. e a mensagem pra vocês, meus amores, saíram assim, ó, quando você faz a sua parte, o universo conspira a seu favor. Vocês estão fazendo a parte de vocês, meus amores? Vocês estão? Às vezes a gente precisa dar uns passos a mais, tá? Meus amores, vamos agora pra segunda pedrinha, a rubi, tá? E bora pegar a energia pro final de semana de vocês. Tiragem forte da primeira, né? Meus amores, me perdoem, eu esqueci de colocar o telefone no silencioso. Agora já tá. Opa! E a mensagem pra vocês é a carta do florescimento. E meus amores, essa energia, aquela energia é muito positiva, né? Que ela fala dos nossos frutos, né? Das nossas coisas que nós estamos plantando, da gente dar frutos, né? Da gente florescer, da gente mostrar alegria. E essa carta aqui, ela fala que é um final de semana pra vocês curtirem bastante, pra vocês florirem, né? Pra onde vocês passarem, vocês darem um pouquinho de vocês pras pessoas, né? É aquela coisa, né? Não dá pra gente passar por uma vida em vão, né? Então a gente tem que florescer, a gente tem que mostrar a nossa alegria, a nossa racionalidade, o nosso tudo. Mas também, meus amores, essa carta do florescer, ela fala no gerar, né? E essa energia aqui pode ser também, né? Meus amores, aí um final de semana bem fértil pras mulheres aí, né? Que querem engravidar, então é um final de semana fértil. Mas também, meus amores, ela me remete a um final de semana pra vocês terem paciência, tá? Por quê? Porque algumas situações, elas podem não sair, de repente, da maneira que vocês querem, né? Vocês podem aí e sair, de repente, esperando algumas ações de pessoas e elas podem não vir desse jeitinho que vocês querem. Vocês têm aí, de repente, ter que esperar um pouquinho mais. Então, meus amores, eu vejo aqui que é um momento de calma, de tranquilidade, de felicidade, de vocês deixando as coisas acontecerem com mais fluidez, sabe? Às vezes, a gente precisa deixar essas coisas mais fluídas, mais calmas, mais tranquilas e sem tanto peso, né? Porque quando a gente floresce, a gente é leve, né? Quando a árvore, ela vai florescendo, ela vem leve e floresce, né? E traz aquela alegria. Então, seja que nem uma planta que está florescendo, tá? E tenha paciência, porque no momento certo, a colheita, ela vai acontecer, né? As coisas vão desabrochar. Então, a gente tem que ter muito isso na consciência, tá bom? Então, bora lá para como será o seu final de semana. Eu peço licença aos anjos da guarda, a espiritualidade de vocês e peço auxílio aos meus mentores, aos meus guias nesta tiragem. Vamos lá? A chave, os peixes, a cigana, a árvore, a torre, a cobra, a montanha, os ratos e a fonte. Então, vamos lá, né, meus amores? Como vai ser o final de semana de vocês, né? Vejam o final de semana com vocês, tendo que tomar algumas ações, né? Tem algumas ações que vocês precisam tomar principalmente em se aprofundar em vocês, se aprofundar nas emoções de vocês. Alguns de vocês precisam compreender o que vocês sentem neste final de semana. Sabe? Quando a gente precisa parar e pensar assim, gente, o que eu estou sentindo por tal coisa? Por tal situação? Por tal pessoa? Então, a maioria de vocês virar nessa chave aí. Meus amores, se alguns de vocês estão aí, de repente, relutantes, referente a algum sentimento que vocês têm que dar para alguém ou de fazer alguma coisa, gente, que bobeira, né? A gente fica relutante perante alguns sentimentos que a gente tem que fazer com o outro. Não! Entende? Então, eu vejo aqui que vocês precisam de repente se aprofundar em algumas questões com base em sentimentos. Alguns de vocês estão com dúvida do que vocês sentem por outra pessoa. Então, antes de vocês se aprofundarem nesse sentimento, compreender mesmo, sabe? Querer a compreensão desse sentimento aí que vocês podem estar tendo por essa pessoa. também vejo aqui, meus amores, que é um final de semana para vocês tomarem muito cuidado, tá? Com pessoas que podem aí aparecer no meio do seu caminho, tá? Principalmente pessoas falsas, né? Que podem aí, de repente, te contar alguma coisinha, né? Referente a alguma coisa e vocês aí mais ou menos que desestimularem perante alguma coisa que vocês queriam fazer, né? Então, é aquela coisa, é o momento de vocês tomarem cuidado, tá? Cuidado de vocês ficarem muito presos, meus amores, com coisas que, de repente, pessoas falam para vocês, sabe? Eu vejo aqui, de repente, vocês muito encanados, né? E parados, fixados muito no que, de repente, alguém pode falar, alguma fofoca que alguém pode falar para vocês neste final de semana, tá? Então, cuidado aí. com essa energia. Também vejo, meus amores, aqui no final de semana de vocês, de vocês precisando prestar atenção, tá? Em dificuldades que vocês podem passar, tá? A carta da foice, ela está cortando a dificuldade? Ela está, mas o problema é que a carta do rato é uma carta tão sapeca, né? Que sempre dá uma, uma, né? Uma espalhada aí. Então, toma cuidado, tá? Tomem muito cuidado aí com dificuldades que vocês podem passar, cuidado aí por onde vocês andam, tá? Vejo algumas dificuldades por algumas caminhadas que vocês podem colocar, tá? E que está acontecendo essa parte aí do corte, tá? Meus amores, eu também vejo, tá? Vocês precisando, realmente, tomar cuidado com esses caminhos por onde vocês vão e cuidado com vocês só colocarem problema nas coisas que elas vão acontecendo, tá? Muitos de vocês têm esse certo vício, né? De só pesar o negativo. Por quê? Porque as coisas, elas não estão saindo da maneira com que vocês querem. Então, vocês ficam fechados porque vocês, ah, não vai acontecer mesmo, então, dane-se. E não é assim, tá? Vejo também, vocês, meus amores, precisando se aprofundar em vocês, em base de sentimentos, e vocês muito fechados, o quê? Em padrões limitantes da escassez, tá? É onde eu falei aqui, né? Nossa mensagem já começou falando pra vocês se aprofundarem na base de sentimento, pra vocês buscarem aí conhecer esse sentimento que vocês têm. De repente, meus amores, vocês estão aí recebendo uma pessoa que tá te dando tudo e vocês não estão acostumados com isso. Por quê? Porque vocês estão acostumados a penar, pesar. Ou, de repente, lembra aqui da energia do final de semana de vocês? O florescer. Vocês estão aí com muita pressa pra alguma coisa acontecer, e vocês, tipo, já estão vibrando, tipo, a pessoa não faz porque ela não me ama, a pessoa não faz porque ela não me quer. Não, às vezes a pessoa não faz porque ela não está sentindo que seja o momento. Então, meus amores, cuidado quando vocês se fecham, tá? E quando vocês vibram nisso, porque às vezes não é a pessoa que está dando pouco. Às vezes é vocês que não estão querendo enxergar as coisas. Meus amores, a gente tem que prestar muita atenção que quando a gente está numa relação, tá? Pode colocar até tipo, relação entre amigos, tá? Que às vezes tem amigo que está vendo outra coisa na vida deles, entende? Está passando por outro momento, está passando por outra situação. Então, ele não está, às vezes, tipo, muito preparado pra pegar, e você, tipo, dá aquela ânsia de querer viver as coisas. e não é que essa pessoa não está te dando o que você merece, é que ela não está, de repente, na mesma pegada que vocês. E aí vai o quê? De você respeitar essa pessoa e seguir fazer o que vocês querem. Entende? Agora, não dá pra vocês ficarem fechados nesse padrão aqui vivendo isso. Isso não dá. Isso não dá de jeito nenhum. Vocês têm que aí dar uma mexida nisso, tá? E, meus amores, cuidado, cuidado, o pessoal aí com mulher fofoqueira, tá? Pelo amor de Deus, ó, cigana cobra foice. Pelo amor de Deus, cuidado, corta essa pessoa da vida de vocês. Se aparecer alguma mulher querendo falar alguma coisa pra vocês, corre que é cilada, Bino, sem brincadeira, tá? Vejo uma mulher fofoqueira no caminho de vocês. Vamos lá. Meus amores, o momento de vocês fazerem cortes, né? A ação, vocês têm que fazer as ações na vida de vocês. A vida não vai fazer nada, tipo, assim, de bombejada. Vocês têm que pegar a chave e correr atrás. Meus amores, cuidado com vocês ficarem aí presos na escassez, tá? Material, financeira, tá? E cuidado, meus amores, com o empréstimo de dinheiro, tá? Não é o momento de vocês emprestarem dinheiro pra ninguém, não, tá? Meus amores, prestem mais atenção aí nos caminhos onde vocês estão. Vocês estão muito avoados, precisa ter foco nos caminhos onde vocês querem, tá? Então, bora prestar atenção. E meus amores, cuidado, tá? Tem colheita aqui que precisa prestar muita atenção nas pessoas que estão ao lado. Então, fica quieto, referente a uma coisa que vocês têm que receber aí, ó. É o momento de introspecção. Pouco falar com as pessoas tá sob seus ganhos, pelo amor de Deus, tá? Ai, ai, ai. Caramba, mensagem forte também, hein? Bora lá ver a mensagem pra vocês, meus amores. Agora me lembrei que eu mudei completamente o padrão do vídeo, era assim que coisa final de... Meu Deus, o oraculista se perdeu, perdoa, irmão, mas acho que vai ficar legal também. Vida que segue. Vamos lá, meus amores, a mensagem pra vocês. quando estamos nos desviando do nosso propósito, sempre somos alertados. Sinais são enviados para oportunizar a retomada do nosso caminho. Preste atenção. Meus amores, se vocês gostaram dessa tiragem, deixa seu like, tá? E bora pro nosso último deck, última pedrinha. eu nem apresentei o barário pra vocês, né? Olha que louca. Meus amores, o barário primeiro foi o de Santa Saracali, o segundo foi a cigana da sorte, tá? E o terceiro vai ser o astral, tá? Cigana do astral. E bora lá pegar e o Oxo, né? Nosso querido Oxo de sempre. Vamos lá tirar a energia para o final de semana de vocês, meus amores. E meus amores, saiu pra vocês a carta do silenciar, né? Silêncio. Final de semana aí de vocês se ouvirem mais. Intuição de vocês, meus amores, vão estar gritando pra vocês tomarem cuidado, pra vocês tomarem aí uma posição de vocês prestarem mais atenção no que vocês querem. Entende? É o momento de vocês silenciarem, de vocês se ouvirem. Quando vem a carta do silenciar é porque a nossa mente ela tá muito conturbada, né? A gente tá muito prestando atenção nos outros e estamos esquecendo de nós, de nos ouvir, de nos agradar. Então, aquele final de semana, meus amores, de vocês terem muita consciência do que, assim, vocês não são obrigados a fazer nada. Não só. Vocês só são obrigados a fazer o que vocês querem. Então, se vocês quiserem passar o final de semana inteiro sem fazer nada, assim seja. Tá? Não fica aí se batendo, não. Tá? Pelo amor de Deus. E bora ver como vai ser o final de semana de vocês, meus amores. Eu peço licença aos anjos da guarda e a sua espiritualidade e peço auxílio aos meus mentores e meus guias para que eu possa tirar essa, fazer essa tiragem para vocês. Então, como será o final de semana? Vamos lá. Cegonha, o livro, a âncora, os caminhos, a casa, a cigana, chicote, a torne e os dedos. Muito bem. Então, vamos lá, meus amores. Como será o final de semana de vocês? Eu vejo o final de semana de vocês aí com algumas novidades, tá? Não sei, alguns de vocês aí podem estar, de repente, procurando casa para mudar, tá? Ou, de repente, aí, não sei, de final de semana pode ser até que vocês recebam alguma notícia de mudanças de empregos, tá? Mas eu vejo muito forte, né, vocês aí, de repente, fazendo algum tipo de assinatura de contratos, tá? E a carta da cigona, da, 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 ela me fala de mudanças de casa, mudanças de espaço físico, né? Então, meus amores, eu vejo que vocês podem, aí, de repente, estarem bem, bem certos dessas mudanças que vocês querem fazer na vida de vocês. Ou, de repente, até surgiu aí um papo, né, falar assim, vamos mudar? Vamos mudar. Então, eu vejo vocês aí tendo alguma mudança, tá? Pode ser de trabalho, pode ser de casa, mas eu vejo mudanças, né, eu vejo aí gerando novas possibilidades no caminho de vocês, tá? E, principalmente, né, a carta que iniciou, a carta da Segonha, fala de fertilidade, e quando a gente fala de fertilidade, meus amores, não é apenas a fertilidade da mulher, não, tá? Essa fertilidade, ela é tipo de vocês, de repente, conseguirem um novo emprego e ele te dá mais frutos, de vocês mudarem de casa, de vocês gerarem uma nova possibilidade de alegria e um novo vínculo familiar, de vocês gerando novas amizades, de vocês gerando novas possibilidades nos caminhos de vocês. então, tem muita coisa que a gente pode gerar e que a gente só fecha às vezes a palavra no significado, tipo, no gerar uma vida, mas não, tá? Tem outras coisas aí que a gente pode gerar na nossa vida, tá? Outra coisa, meus amores, que eu vejo aqui pro final de semana de vocês, é vocês tendo que fazer algumas escolhas, tá? Referente à moradia, né? Muitos de vocês aqui nesse combo estão me falando de casa, tá? Deixa aqui pra mim nos comentários, meus amores, se esse baralho tá falando certo, porque, gente do céu, nunca foi tão, sabe? Tão direcionado assim, foi maravilhoso. E eu vejo que, de repente, vocês podem estar, né, com dúvidas em duas casas, né? Em dois caminhos aí que vocês têm que tomar, e o baralho cigano, ele me dá a orientação de vocês ouvirem a intuição de vocês, tá? De vocês seguirem mais o lado da emoção, o que vocês acham que pode gerar mais uma possibilidade de vocês serem mais felizes com a família de vocês, ou, de repente, do trabalho, né? De qual que você pode gerar aí mais alegria, mais felicidade pra vocês nesse novo emprego, tá? Então, eu vejo vocês aí precisando tomar essa decisão, mas sendo muito coerentes com os sentimentos de vocês, tá? Outra coisa que eu vejo aqui, meus amores, neste final de semana de vocês, é que vocês tomarem cuidado com brigas bestas, tá? Alguma briguinha tola que vocês podem aí ter, por quê? Por conta de ego, por conta de vocês ficarem fechados, sabe? De repente, vocês não quererem compreender as outras posições, sabe? Tipo, compreender as outras situações. Então, meus amores, cuidado, tá? Às vezes, a gente tem que sim ouvir o outro, né? Se abrir, mas não se ficar muito fechadinho no nosso mundo, tá? Então, eu vejo vocês também muito trabalhando nessa parte aí nesse final de semana, tá? Meus amores, a briga é o quê? Na decisão, nessa decisão aqui que vocês podem querer tomar. Então, cuidado, escuta os dois lados, sabe? Às vezes, a gente tem que compreender mais, compreender mais essas questões da nossa vida, tá? Então, presta atenção nisso, tá? Presta bem atenção nessas escolhas. Oi, meu amor, fala oi pro pessoal, fala oi pro pessoal, oi povo, bom, ótimo final de semana, né, meu amor, meu amigão? tá? meus amores? Então, preste atenção aí nessas escolhas, tá? E assim, meus amores, às vezes a gente precisa compreender mais, né, essas escolhas e também, tipo, relevar. Às vezes a gente quer muito manter apenas a nossa vontade, mas escuta do outro também, tá? Meus amores, ó, tá vendo vocês? Muito fechados no palpite de vocês, hein? Muito fechados. Meus amores, é uma tiragem no coletivo, Então adapta pra sua realidade. Às vezes vocês precisam fazer alguma escolha referente a outra coisa, pode ser não ser uma casa, pode ser algo diferente, mas vocês estejam tendo que fazer essa escolha. Então adapta, tá? Mas aqui me coloca uma estrutura, tá? E me coloca vocês muito fechados, né, perante aí apenas a vocês, tá? Então, cuidado com vocês muito fechados, ó, por quê? Porque, mais uma vez, o livro, a casa e a torre, vocês fechados muito no que vocês querem, sabe? É como, tipo, se só vocês tivessem as respostas certas, e cuidado com esse egocentrismo, cuidado, tá? Por quê? Porque às vezes vocês muito fechados, vocês podem colocar muito a opinião de vocês, tá? Por quê? Porque vocês estão muito fortes da opinião de vocês, tá? Só que, é aquela coisa, né, vocês estão muito certos da opinião de vocês, só que tem aqui uma leve, um leve desconforto, né, daquela coisa, e se eu estiver errado, então, meus amores, para que vocês não tenham essa dúvida, escuta, escuta o outro, sabe, a gente, às vezes a gente não é tão perfeito assim, na verdade, ninguém é perfeito, né, mas a gente não sabe tão as racionalidades, tá? Meus amores, eu vejo aí muitas alegrias nessas transformações e mudanças que vão se tomar aí no caminho de vocês, tá? Vejo também, meus amores, ó, momento de vocês buscarem o conhecimento, tá? Perante algumas questões que vocês querem, tem hora, meus amores, que a gente precisa sim sair da nossa torre e buscar algo aí para a gente ver que a gente precisa dar uma sacudida aí nessas coisas, tá? Meus amores, cuidado, tá? Com a maneira com que vocês se expressam, às vezes, muita racionalidade pode se transparecer a algo de soberbo, tá? Então, cuidado, tá? Cuidado com essa com essa altiveza aí de repente e querer colocar suas opiniões, tá? E meus amores, presta muita atenção na sua intuição nos momentos de vocês fazerem as escolhas, tá? Tem coisa que só a intuição pode pegar e levar e é uma reestruturação, né? É algo para se reestruturar, para se pensar e também ao final de semana, meus amores, para vocês ficarem aí nos braços da família, né? De repente aí pode ser até a família que dê aí uma auxiliada nas escolhas que vocês precisam muito fazer, tá bom? Então, bora lá para a mensagem de vocês. Vamos lá. Vamos lá. Fechando o nosso joguinho do final de semana. E meus amores, é para você assim, ó. O perdão dado a si mesmo e ofertado ao seu irmão facilita que a paz se instale em seu coração. Já se perdoaram hoje? Meus amores, foi o quê? Acho que foi ontem. Foi na quinta ou na quarta-feira? Foi na quinta ou na sexta-feira? Eu não me lembro. Mas Ana Maria Braga, ela falou assim, perdoe. Não porque o próximo precisa de perdão, mas porque você precisa de paz. Então, às vezes, a gente precisa instalar a paz no nosso coração. Meus amores, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram da tiragem, não esquece de deixar o seu like. Um beijo carinhoso e a gente se vê. Tchau, tchau.